E a Polícia Militar Rodoviária realiza uma operação para verificar cargas pesadas em todo o estado de Santa Catarina. Você já acompanhou na Tribuna do Povo quando os trabalhos foram feitos no Planalto Norte? Agora, os agentes estão realizando fiscalizações também em Joinville e Guaramirim. Em um só caminhão, os policiais encontraram um excesso de 30 toneladas. Olha só. As ações tiveram como objetivo intensificar atividades de fiscalização em veículos de carga que transitam pelas estradas estaduais da Malha Viária do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Na SC-401, em Florianópolis, foram contabilizadas cerca de 35 toneladas de excesso de peso, 112 autos de infração foram registrados e dois veículos removidos, além de 33 documentos recolhidos. Já na SC-108, divisa entre as cidades de Joinville e Guaramirim, foram registradas 30 toneladas de excesso de peso somente em um único caminhão. Nas abordagens, ainda foram constatadas diversas irregularidades quanto à conservação de veículos e à presença de equipamentos obrigatórios. A polícia reforça que as ações executadas tinham a finalidade de garantir a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas.